Você me diz que não me quer mais Então pra mim, tanto faz Eu não vou correr atrás Amanhã pode ser, tardei demais Quando encontrei você Jurava ser você a mulher ideal Que me fizeste viver A vida inteira só pra você Mas o tempo passou E me mostrou que realmente tu és Agora eu vou dar no pé E vou procurar uma outra mulher Alguém que me queira bem E me ame também Alguém que me faça rir E me faça feliz Você me diz que não me quer mais Então pra mim, tanto faz Eu não vou correr atrás Amanhã pode ser, tardei demais Quando encontrei você Jurava ser você a mulher ideal Que me fizeste viver A vida inteira só pra você Mas o tempo passou E me mostrou E me mostrou que realmente tu és Agora eu vou dar no pé E vou procurar uma outra mulher Alguém que me queira bem Alguém que me queira bem E me ame também Alguém que me faça rir E me faça feliz Alguém que me faça rir E me faça feliz E me faça feliz E me faça feliz Eu quero jaOTHER E me faça feliz Eu não sou